No centro do vídeo é uma gota d'água caindo e causando ondas. Gotas de respeito e proteção. Três pessoas comemoram a conclusão de uma escalada. Uma boa equipe é o resultado de uma boa liderança. Pessoas alegres reunidas em torno de uma mesa. Você não é amado porque você é bom. Você é bom porque é amado. Nelson Mandela. Amigos em ambiente de trabalho batem as mãos. Ame e respeite o próximo. Torne seu ambiente de trabalho ainda melhor. Imagens de pessoas trabalhando em equipe. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Abraham Lincoln. Imagem de mão apontando para uma pessoa. Ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Fundo escuro, elementos gráficos ao redor e o logo do programa do PJSC. PJSC sem assédio e discriminação. Semana de combate ao assédio e discriminação 2023.